Vamos lá então, bom dia Caião, tudo bem? Pessoal tá aqui, uma garota que escreve pra você, ela diz o seguinte Eu tenho 28 anos, eu namorei um homem de 52, que nunca foi casado e que sempre me galanteava Namorou um cara de 52 Sim, sim 8 É, isso aqui é um capa-anjo especializado Né? É muito fácil impressionar meninas, porque elas não estão acostumadas a bons tratos Vinho, mel, sabor, delicadeza, o amorzinho não desesperado Sem afoiteza Batendo nos cantos certos com precisão Isso Taco sem sinuca, já sabe onde vai Aí é uma covardia Covardia Se eu sou esperto, tiver um borogodó e minimamente saudável, aí é difícil esquecer Vira paludrinho É, fica, vira paludrinho Vira paludrinho dela A filha enfiada A paludrinhamento Não é afilhada Não é afilhada Enfilhada Vamos lá Tem uma foto aí, que eu não sei porque o Gabriel não baixou também, que eu mandei aqui pra dentro Quatro fotos numa só, Gabriel, de opressão Não comam mosca, pelo amor de Jesus Recupere aí, por favor, o que ela disse Antes dele, eu havia namorado um rapaz durante dez anos, que me deixou no dia do casamento, no cartório Ela tinha namorado antes dele Namorou dez anos um cara Você imagina como isso começou cedo Dezoito anos Ela teria Se ela tivesse emendado uma coisa na outra Como ela não deve ter emendado uma coisa na outra Ela deve ter começado com uns dezesseis O de dez anos, né É, com um cara de dez anos Sim Pegou a menininha e deu-lhe um trato Dez anos Deve ter levado até um vinte e seis, vinte e cinco, vinte e seis Ali, amassando a carne, jovem Conta boa, isso E aí, ele a deixou Aí ela pegou o de cinquenta e dois Não deve ter sido ato contínuo Tem aquele luto, aquela coisa Aí o outro começou a galanteá-la Foi aliviando o coraçãozinho dela Ela estava magoada Isso Aí na mágoa Quando alguém recebe galanteamentos E o coração está magoado Meu Deus Esse galanteamento Cresce com um poder sedutor extraordinário E o indivíduo, a pessoa na careça Embarca Sem discernir o que está fazendo Acaba caindo Um relacionamento abusivo Vendo que as imagens foram perdidas Estar a ida Eu acho que não Está Se tiver, põe, por favor Vamos lá Para remir o tempo Porque os dias são maus E as horas são curtas, Gabriel Você não é anjo, Gabriel Você vai E o tempo conta para você Olha só que coisa horrível Essa imagem Tem um homem calado Tem um homem calado pelo dinheiro É uma mulher calando esse cara pelo dinheiro E tem uma mulher sendo abusada Em nome de um amor passional Aqui embaixo Com o pirulito Tem uma menina Sendo violada Em troca de pequenas promessas Mas o que está escrito no dedo do cara é Se você contar para alguém Eu te pego Está na mão dele E essa última é óbvia É um sacerdote pedófilo Abusando uma criança Então abusos De todos os tipos É o que temos aqui E o seu é um deles O seu é aquela menina De chorando O cara passando uma rosa Pingando de sangue na cara da pessoa Olha aí Essa de cara Ela está aqui Uma rosa ensanguentada Um relacionamento abusivo Com um homem de 50 e Dois Dois anos E ela com 28 Vamos botar ela com 26 né Vamos supor Né 26 anos A mais que ela É Vamos lá Aí ele me traiu e confessou Aí ela conta né Que tinha Antes dele eu havia namorado De uma rapaz Durante 10 anos Que me deixou No dia do casamento No cartório No dia do casamento No dia do casamento O cara terminou com ela Na hora do Amigão Assina aqui Foi no cartório Que ele deixou No cartório O cara terminou com ela No cartório Não Todo mundo Reunido Testemunhas Amigão Aí ele disse Não Imagina Aí fica Esse buraco Nesse buraco Meu amigo Entra muita gente Entra muito entulho Entra muito entulho Na carência feminina Eu vejo As mulheres Literalmente Surtarem De carência Tem umas que ficam Só Como diz a minha mulher Com a fliceta Aquela fliceta A fliceta é ótimo A fliceta Mas tem umas Não tem umas Que surtam É Surtam De carência É uma loucura É como se tivesse Tomado um êxtase De carência Tudo vira Desejável É E tá ficando Cada vez pior Dá pena de ver E os caras Dizendo que não querem Que não estão afim Dando fora E o pessoal Partindo pras cabeças É muita carência Vamos lá Pois é Hoje eu tô solteira Sabe Me sinto roubada De algo Que eu não sei explicar Caio Por favor Me dê uma palavra De ânimo Minha autoestima Tá no ralo Me ajude a compreender Tudo isso Eu me sinto Abandonada Com um buraco Na alma Queridinho Me ajuda Caio Filhinho Você só tem 28 aninhos Minha filha O mundo não acabou Só fez duas escolhas Equivocadas A primeira Era jovem demais 10 anos Começa com 16 anos Com um cara Ou 17 Entrega 10 anos Da vida Para o sujeito Aí o sujeito É teu marido 10 anos Te introduz Em tudo Durante esse período Mas não tem Não tinha um compromisso Com você Por isso Graças a Deus Te deixou Você já pensou Se ele tivesse casado Com você Como teria sido pior O pessoal não raciocina Quando A mulher Entra num estado De carência Ela não raciocina Que ter sido deixada Por quem só iria fazer mal Se ficasse É uma bênção É Mas o pessoal Não consegue raciocinar Só conta como perda Perda nada Perda é se esse cara Tivesse ficado Primeiro Perda É se esse de 52 Tivesse te tratado bem Fosse com você Até o 67 67 dele E aí E aí Brochava Antes Você ia chegar Na idade Da loba Isso Com ele Com ele Fazendo escolhas Ruins Para ver se ela Para ver se ela desistir Como ela não desistiu Até o cartório Ele largou No cartório Terregou ali Ali Mas que bênção Já pensou Se tivessem assinado Indo por uma lua de mel Horrorosa Ficado um ano Dois juntos E sofrendo Você botando o pior De você para fora Ele o pior De ele para fora É Porque quando duas pessoas Que não se querem Ou pelo menos Quando uma não quer E a outra Fica obcecada Quanto ao fato Que a outra Que a primeira Tem que querer Isso é um inferno E aí cada um Vai jogando o pior De si na mesa Vão embostalhando O que já era ruim Aí dois Três anos depois Separam Aí tem já um problema Para ver se salva O casamento A mulher crente Engravida Pô Tem essa mania Tem Engravido o senhor Um anjo do senhor Um profeta Mandou A criança Será a salvação Pelo amor de Deus A criança A criança Que é a salvação Já nasceu É Jesus As outras crianças A gente não faz Filho Para salvar Casamento Graças a Deus Você não fez Imagina Se tivesse feito Imagina Três anos Depois da separação Aí divide apartamento Divide casa Divide Caixa de fósforo Divide papel higiênico É uma Porcaria Ainda mais Do jeito que a moçada faz É litígio É briga É guerra com a sogra Com o sogro Ai Graças a Deus Ele foi embora E graças a Deus O vovô Não Te alugou mais tempo O vovô O vovô O vovô foi logo Ranzinza Mal humorado Galanteou Na chegada E depois Perdeu a linha Ficou extremamente azedo E aí Te dispensou Foi uma benção Então agora aproveita A benção que você recebeu De não terem perseverado Contra você Na relação Isso Porque você não tem jeito De ser uma pessoa assertiva Você parece ser do tipo Que se o cara Diz eu quero E tratou você bem Galanteou Você vai Você tem que cuidar Dessa sua carência Horrível Minha filha Mulher carente Só contrata Cretino Mulher que se dá bem Não é carente Mulher carente Só encontra Porcaria Canalha Cretino Abusivo Dominadores Mulher carente Tá ferrada Não faça isso não Você precisa se cuidar Eu recomendo Que você procure Ajuda psicológica Com a minha irmã Através Do Skype Vocês podem conversar No Skype Ó Tá aí Gabi O e-mail Da Aninha Tá aí Você anota Tá anotando? Anote Faça contato Com ela Por favor E vá tratar Dessa carência Você só tem 28 anos A vida Tá começando Você pode Se tornar Uma mulher Muito mais segura Se desamargure De tudo Perdoe Quem te deixou No cartório Foi uma bênção Agradeça A Deus Por isso Que tem acontecido E agradeça A Deus Porque O vovô Precoce Deixou Você Precocemente E agora E agora Vá tratar Seu coração Vá Obturar Sua alma Que está Toda esburacada Vá Enchê-la Com enchimentos De amor próprio Amém E você E você Vai se tornar Uma mulher Inteira E Não Não é Virtude De um homem Nenhum Te galantear Nem te cantar Um homem Que não faz isso Não aprendeu Como ser homem Todo homem Que tem o mínimo De cancha Sabe tocar Essa bola Não fique impressionada Você que é boba Demais Minha filhinha Tá bom Escreva aí No meu portal Mulher carente Mulher carente Vamos ver Quem ganha Se é o Braulio Ou é o Gabriel Ixi Maria Eu vou perder Mulher carente Gabriel já foi 135 135 Mulheres carentes Tudo tem a ver Com você Vá lá Minha querida Leia e veja Todos esses vídeos Leia tudo Beijo A pessoa carente A pessoa carente Acha que qualquer oportunidade É a última chance É a última chance É a última trombeta É a última chamada Não vai acontecer igual É É ali É a oportunidade Da última hora É a vocação Um décima É O carente Pelo amor De Deus É um indivíduo Onde cabe Tudo Carente é um buraco negro Existencial É psicológico Passou no espectro Do carente Ele demora Depois vomita Desesperado Caio Eu engoli O meu buraco negro Era menor Do que a massa Não comprimiu Tudo E eu tive Indigestão De buraco negro Pelo amor de Deus Parem com isso Vocês se dão muito mal Porque são movidos A sensações Sentimentos E emoções Sem nenhuma reflexão Sem nenhum bom senso Sem nenhuma Autopercepção Sem nenhum autoconhecimento Sem nenhuma prudência Sem nenhuma avaliação Sem nenhuma análise Sem nada disso Você entendeu? Sem nada Obrigado.